Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou sorri, sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração que dedicou Ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseio de uma paixão Anseio de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei 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 Agora que voltou sorri 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 Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideais de mim Não me esqueci Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Do temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera Mesmo quando me descuido Me deslubro Me deslubro Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Quero fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou Eu ainda estou aqui Mapeiei a dedo tuas sardas Desconto Nesse jeito Tuas linhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me perdi no céu Da tuas pintas Me encontrei No céu da tua boca Tua labirinto Rua sem saída Me endia tua alma Nua Vem cá Vem cá Congela o teu olhar No meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Vem cá Vem cá Vem cá Me queira Me queira Me queira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me queira Me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam E desvendam Melhor em ti Me perdi no céu Da tua boca Me encontrei Nas suas curvas Você é labirinto Rua sem saída Me endia tua alma Nua Vem cá Congela o teu olhar No meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Fica 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 Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Fica Fica Fica, me queira, me queira Fica Fica, me queira, me queira Fica, fica Fica, me queira, me queira Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas Já o botão Dava pra ser herói No mesmo dia Em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mudos E universos tão reais Espantar nossa imaginação Bastava um colo Um carinho O remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real Entender que ela mora Só no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Era uma vez Era uma vez Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óleo eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óleo eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óleo eterno Nosso amor e óleo eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mas aumenta a graça Em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo Não escondo o quanto Gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu era apenas seu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, odono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Old days Ooh 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 Oh Ooh 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 Amém. É você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui no lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver mal Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei Eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver Quero te ver de branco Quero te ver no altar 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 E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade da nada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Dá pra ser mais alto Lá, lá, iá, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu realmente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto